Eu, na real, acho que as árvores são espécies de buracos de minhoca em que eles podem se teletransportar não somente por lugares, mas também para outras épocas. Quando o bode tá com Marte, o lugar não tinha eletricidade e quando ele sai de lá, só resta as ruínas daquele lugar. Meu Deus, como eu não tinha pensado nisso? Faz muito sentido essa teoria sobre realmente ser buraco de minhoca e aquele lugar ser o passado e aí quando ele sai, ele volta pro presente. Isso faz muito sentido. É uma teoria melhor que a outra que vocês mandaram nos vídeos anteriores. Reuni as melhores das melhores. Foi até difícil, eu li todas as teorias, tá? Fiquei tranquilo. Se você comentou no vídeo anterior ou no vídeo anterior do anterior, eu li a sua teoria e eu peguei as melhores, também peguei algumas minhas que eu fui reassistir o episódio e criei novas teorias enquanto eu tava reassistindo. Então nesse vídeo de hoje teremos muitas coisas pra comentar. Já quero falar dessa daqui que o Júnior Pereira aqui colocou, é... No final da série, os moradores vão cortar a árvore e seguir viagem. Eu dei uma grande risada, muito obrigado por esse seu comentário. Porque ele faz sentido e ao mesmo tempo ele me fez rir. E por incrível que pareça, essas nem são as teorias doidas que eu vou falar no vídeo de hoje. Porque tem coisa mais doida aqui, tem até spoiler do quarto episódio que deixaram aí nos comentários. Mas quando chegar na parte com spoilers, eu aviso pra quem não quiser saber. E eu sei que é spoiler, porque essa mesma pessoa já tinha acertado o que aconteceu no episódio 3. Então, vocês vão entender quando chegar lá. Eu tô ficando louco de tanta teoria. Ainda tem mais uma da velhinha que vocês vão ficar loucos comigo. E esse daqui é mais um vídeo de saque, onde eu vou responder teorias que vocês mandaram nos vídeos anteriores sobre From ou origem aqui no Brasil. Essa série que tá alugando um triplex semanal na nossa cabeça. Eu só penso em From, não penso em mais nada. Mas graças a vocês eu tô conseguindo pensar melhor. Eu tô conseguindo ver novas ideias. Eu tô conseguindo abrir a minha mente pra novas coisas. Muito obrigada, aliás, a todos que estão comentando nos vídeos. Os comentários são muito importantes. Até quero que vocês comentem as teorias que eu vou comentar. Quero também que vocês deixem a teoria de vocês. E se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, mesmo que você não tenha teorias pra dizer, coloca nos comentários que você tá curtindo. Escreve, tô gostando bastante. Valeu por esses conteúdos de From. E isso também me deixa feliz, porque eu sei que eu tô agregando na vida de vocês, de alguma forma. Então, coloca os comentários lá embaixo. Se inscreve aqui se ainda não é inscrito. Será que vocês conseguem deixar o likezinho aí pra gente bater mil? Olha, ia ser muito da hora. Quero ver, hein? Quero ver se vocês conseguem. E claro, só um avisinho rápido aqui. Quem quiser assistir From todos os domingos legendado, me chama lá no Instagram, que eu falo onde eu assisto. Mas vamos direto ao ponto que são as teorias. Já vou começar com uma boa. O Eduardo mandou assim. Eu acredito que vão cogitar na série a ideia de que os monstros vão aparecer à noite, porque à noite é possível escapar da cidade. Que à noite os caminhos estejam abertos e que eles ali só se fechem durante o dia. E ele até fala que talvez todos tentem fugir de ônibus, mas aconteça alguma coisa que impeça eles. E realmente pode ser que a cidade tenha uma abertura à noite, mas que algum empecilho aconteça. Fazendo com que essas pessoas não consigam sair desse local e até mesmo os monstros podem ser guardiões da saída. Alguma coisa assim, tipo, impedir que eles saiam. E também faz sentido porque a cidade, querendo ou não, ainda é um mistério pra gente. Então qualquer teoria é uma teoria válida. Eu só fico pensando assim, tipo, esse povo tá na cidade faz tanto tempo, eles não pensaram em cortar a árvore. Não pensaram em ficar na frente da árvore pra ser a saída, sei lá, ou alguma coisa do tipo. Tem muitos questionamentos referentes a isso. Mas ainda assim se abriu um ponto legal aqui pra gente debater, talvez, em próximos vídeos. E ainda por falar nos monstros, o William comentou a seguinte coisa. Tem uma teoria de que os monstros são apenas outros presos nesse lugar com uma maldição de fome de carne. E que são ali ex-humanos que já viveram ali naquele local, cumprindo um papel determinado pela tal força, né, anomalia que comanda aquele lugar. Porque a gente sabe que alguém comanda aquele lugar. E isso até conecta a teoria do Vinícius, que ele comentou que as criaturas que a gente vê na cidade são wendigos. Em algumas lendas ali indígenas norte-americanas, dizem que essas criaturas se escondem em cavernas e se alimentam de carne humana. Podem até mesmo se disfarçar e se passar por um humano, imitando sua voz. Além disso, são criaturas noturnas e se afastam quando vêem talismas especiais. Na lenda, as figuras são compostas por várias imagens de sol e homens. Faz muito sentido serem wendigos. Eu lembro de wendigos de Supernatural. Acho legal esse conceito que você trouxe, porque realmente faz muito sentido pros monstros que a gente vê aqui na série. Eles disfarçam ali de humanos, com sorrisinhos bonitinhos, mas depois eles abrem aquele bocão cheio de dente. E a gente também lembra das cavernas, que tem muitos arquefatos lá dentro, né, tem muitos itens lá dentro. Que são itens bem antigos, então será que são dos antigos moradores? Será que toda a cidade foi amaldiçoada e todos se tornaram wendigos? E por que essa maldição? Que jogo é essa maldição na cidade? Se rolou realmente uma maldição? Será que as crianças eram parte de algum ritual que fez com que essa maldição se instalasse na cidade? Muitos questionamentos, e isso até me faz já entrar na próxima teoria, que é a teoria do Vitor. É, os zumbis da mitologia nórdica são pessoas que morreram de causas normais e foram amaldiçoadas por magia. Além de trazer praga e possuem dente de animais. E isso bate com tudo que a gente encontra no ninho, né, desses tais monstros. Além de explicar o porquê eles andam e o porquê respeita os talismãs, já que envolvem magia. Além disso, num desenho da abertura, existe um olho como se fosse um monstro que observa as pessoas. Realmente tem esse olho, e ele me apontou que outra coisa é que os monstros comem a língua das pessoas antes de matá-las, como se fosse pra mutá-las após a morte. Explicando o porquê da mulher do Boyd poder falar através da Sarah. E o porquê o Martin sabia dela. Talvez ele a ouvia, além da Sarah como fantasma, já que ela morreu por arma de fogo. E não morreu ali pelos monstros matarem ela. Será que quando você morre na cidade, sua alma fica ali presa? Pode ser uma coisa mística, igual você tá mencionando, diferente da explicação mais sobrenatural que a gente acabou de falar do Indigo, né? Então tem muitas vertentes pra essa série. Pode ser tecnologia, pode ser sobrenatural, pode ser magia. E saindo um pouquinho dessas teorias dos monstros, eu acho legal a gente comentar também sobre o Ethan. Que é um personagem que tá ganhando muito destaque. E um personagem também que tá trazendo muitos mistérios pra nossa cabeça ficar pensando o que que tá rolando com esse menino. A Vanny até comentou a seguinte coisa. Acho que a gente tem que ficar atento ao Ethan, que fala sobre aquele livro que ele tá lendo. Volta o e-mail e faz alguma alusão à história do livro infantil dele. E ela acha que o que tá acontecendo no livro, tá acontecendo na cidade. Talvez de alguma forma bem metafórica, né? A história do livro pode estar realmente atrelada ao que a gente tá vendo acontecer aí com esses personagens. Interessante. Eu tinha apontado uma coisa bem parecida no vídeo anterior e realmente faz sentido. Eu acho, na verdade, o que tem muito mais ali é uma conexão com o próprio Victor em relação aos desenhos, às histórias. Talvez o Victor seja o mestre das marionetes e ele mesmo não saiba. Ele pode estar preso no próprio pesadelo dele, alguma coisa mais ou menos assim. Mas na minha cabeça faz sentido o que você falou. Até comenta aí embaixo o que que você está achando até agora no vídeo, se as teorias fazem sentido. Qual teoria você meio que se relaciona mais, qual você acha que vai rolar. Coloca aí. E também, se você não tem muitas teorias pra comentar até esse ponto, só deixa um emoji pra saber que você viu até esse ponto do vídeo. Eu quero muito saber, então coloca lá. Vamos então pra teoria do Flops, que ele lembrou uma coisa interessante. Uma coisa que pouca gente lembra é que o personagem do Jade bateu a cabeça numa pedra logo no segundo episódio da primeira temporada. Ali, talvez, ele tenha perdido uma parte das suas memórias. Se ele tiver informações valiosas sobre esse mundo, provavelmente ele não consegue se lembrar. Eu acho que ele é a chave pra descobrir os mistérios dessa cidade. Porque é dito logo no início da série, por um dos personagens, que nunca aconteceu de ter dois carros chegando ao mesmo tempo. E a primeira coisa que a entidade que estava manipulando a Sarah, manda ela fazer, é matar o cara que chegou de carro na cidade, junto com o Jade. Ou seja, o Jade e aquele amigo, eles entraram ali provavelmente pra libertar todas aquelas pessoas. Pensa, imagina se o Jade é a pessoa que tem as respostas. Ele é um hacker que tentou realmente se infiltrar pra fazer com que todas aquelas pessoas saiam desse jogo maluco, mas fizeram com que a memória dele fosse apagada. E ele tem as memórias ainda lá, mas tá muito difícil dele conseguir relembrar. Talvez o violino que ele pegou nesse episódio aqui, 3, seja o violino que faça ele começar a lembrar a partir do momento que ele começa a tocar ali uma música, que conecte algumas sinapses dele. E enfim, eu acho que pode ser uma coisa mais ou menos assim. Nossa, ia ser muito doido, mas muito legal. Eu imagino que o Jade tem muita coisa ainda pra ser desenvolvido em torno dele. Desde a primeira temporada, eu acho que ele é um personagem bem importante, bem relevante pra essa história. Assim como o Victor também. E se esses dois aí se conectarem em algum ponto, né, começarem a dialogar um pouco mais, talvez a gente tenha novas respostas. Agora passamos pra teoria do Marshall, que eu achei assim, uma teoria bem doida, mas muito interessante pra trazer aqui. Ele diz, Eu acho que todas essas pessoas que estão presas na cidade são pacientes de um manicômio que passaram por alguma experiência traumática. Acredito que os personagens estão interligados e a saída da cidade seja quando cada um deles ali tiver uma melhora, né, do seu problema na vida real. Ou seja, a cidade é meramente uma prisão pra fazer com que eles melhorem. Até que faz sentido, se você for pensar que é um tratamento bem extremo, sabe? Um tratamento assim. Enfrente seus medos, literalmente. Colocando monstros ali pras pessoas realmente conseguirem dialogar e conseguirem entrar no próprio cérebro, né, pra remexer nas memórias e remexer nos traumas e fazer as pessoas reviverem os traumas pra elas conseguirem, assim, superar esses traumas. Porque o trauma sempre fica enraizado na gente. A partir do momento que a gente tem um trauma, esse trauma vai viver com a gente até o resto da vida. E por isso que é muito importante a terapia pra superar traumas. Porque a terapia faz você entrar no seu próprio cérebro e faz você abrir caminhos lá dentro pra você conseguir realmente superar. E pode ser que isso seja uma espécie de terapia muito, mas muito doida. Eu acho que o manicômio não se encaixa muito, mas um experimento, igual a gente tava falando anteriormente aqui no vídeo e em outros vídeos, um experimento se encaixa melhor. E ainda por falar em experimento, quem sabe a teoria do Carlos faça sentido. Ele acha que as memórias dos personagens podem não ser reais, na verdade não pode ser algo implantado. As lembranças podem ser aí feitas pra esse tal experimento que eles todos estão vivendo. Ele até compara esse jogo aqui da série com as coisas que acontecem em Westworld. Que faz muito sentido. Imagina, tipo, uma premissa onde eles criam narrativas, encaixam um personagem central nessa narrativa e fazem ele viver o pior trauma dele. Apesar que eu acho que eles juntaram vários personagens com traumas distintos, colocaram na mesma cidade e fizeram eles ali se interligarem de uma maneira com que os traumas deles sejam sempre apresentados na cara deles. E os monstros sejam meramente artifícios que façam com que eles pensem, com que eles reflitam, com que eles lutem, com que eles queiram sobreviver. E eu sei, as teorias são doidas, muito malucas. E por falar em teorias doidas, eu acho legal mencionar sobre as interferências externas que acontecem dentro desse universo aí de folk. Porque uma coisa certa, gente, pode ser sobrenatural, mas o que que tá rolando nessa cidade em relação às coisas que acontecem pra que os personagens nunca avancem na narrativa? Lembram da tempestade aleatória que aconteceu lá no fenómeno da primeira temporada que destruiu a antena de rádio? Isso foi muito estranho. Também a gente viu que essa mesma tempestade atrapalhou a Sarah e o Boyd de encontrarem aquele farol. Além disso, a casa ali do Jim desabou, fazendo a Tabitha ficar presa nos túneis. E o próprio Jim ficou preso nos escombros da casa logo depois. E o fato é que sempre que os personagens tentam progredir, mais eles regridem, mais eles não trabalham juntos. Então eles começam a trabalhar juntos, começam a fazer uma coisa pra tentar sair da cidade e dar merda fazendo eles voltarem pra esta casera. Então tem alguma pessoa ou alguma coisa, alguma entidade interferindo pra que eles não consigam sair dali e pra que eles não se comuniquem. Enfim, eu acho que tudo que tá mexendo no psicológico deles faz muita gente pensar que a falta de comunicação que eles têm uns com os outros pode ser essa própria interferência externa que tá criando, sabe? Fazendo eles desacreditarem de si mesmos. Eu acho que tem alguém manipulando eles, que o rolê do lance científico existe aqui na série. Tanto que o Flopes ainda comentou outra vez falando É bom observar que o corpo do namorado da Kelly em nenhum momento foi mostrado no episódio. Talvez ele não tenha morrido. Talvez os monstros tenham torturado ele e capturado ele. Pois é, se ele tivesse morrido o cadáver dele teria sido encontrado durante o dia pelos personagens. Isso tá muito estranho. Realmente tá muito estranho. Faz sentido. Sem corpo, sem morte. Eu gosto muito de falar essa frase em séries de mistério. E será que vai ter uma resolução? Será que no próximo episódio a gente vai ver ele sendo enterrado? Se for, eu acho que eles concluíram e só não colocaram a morte pra não gastar com orçamento em CGI, em efeitos práticos. Mas se não, pode ser que ele reapareça. Realmente, a gente não ouviu ele morrer. Então, uma incógnita. O que vocês acham? Coloca nos comentários se vocês acham que ele morreu. Se vocês acham que ele ainda pode aparecer. E ainda por falar da Kelly e desse namorado, eu acho legal mencionar que aquela música que tocou no episódio 3 que vocês me falaram Ah, a música tem a ver com a morte dela, com o que aconteceu com ela. Eu não acho, gente. Pra ser sincero com vocês. Eu ainda acho legal a teoria uma coisa que a gente pode realmente considerar. Mas eu não acho que a música tem relação com a morte dela. Entretanto, uma coisa é certa. A música é muito vital pra essa série. Sempre tem uma música tocando ou sendo ouvida em algum momento. Podem notar que acontece um evento de mudança e uma música tá rolando. Temos a caixa de música que o Boyd ouviu ali enquanto o velho tava acorrentado. A morte dos velhinhos no ônibus é seguida por o rádio tocando na lanchonete de manhã. O celular alertando sobre a Kelly na floresta. Tocando a tal música que vocês falaram que tá conectada a essa morte. E não só a música tem uma conexão estranha com tudo isso que tá rolando, como também o tal Brian Kelly que era um amigo ali do Boyd que acabou morrendo. E a Kelly e o Brian também acabaram morrendo nesse episódio. E isso me faz conectar a morte do Tom que a gente viu no segundo episódio. E esse terceiro episódio menciona o Thomas, o filho morto do Jim e da Tabitha. Então, gente, uma conexão com o Boyd de duas pessoas mortas e uma conexão do Jim e da Tabitha de outra pessoa morta com o mesmo nome tem muito a ver com a teoria que a gente acabou de mencionar aí sobre eles terem que enfrentar os seus medos, terem que enfrentar os problemas, sei lá, alguma coisa mais ou menos assim. Eu tô ficando louco de tanta teoria. Ainda tem mais uma da velhinha que vocês vão ficar loucos comigo. Essa teoria da velhinha é uma das mais malucas que eu já criei. Mas tudo aqui na série parece muito orquestrado, tudo aqui na série parece que tá sendo comandado por alguém. Aquela voz que a gente ouviu no rádio, de onde veio aquela tal voz. Sabe o que eu penso sobre aquela tal voz? Não me julguem. Aliás, eu quero que vocês comentem se vocês acham a teoria doida ou se vocês acham plausível. Mas essa tal voz tá conectada com o experimento que tá acontecendo fora da cidade e a chegada daquele tal ônibus tem ligação com essa voz e com o experimento. Eu imagino que em algum ponto um personagem X vai falar que tava indo pra uma viagem de última hora e daí um personagem Y vai falar eu também. E aí o outro personagem Z vai falar eu também. E aí todos vão notar que realmente essa viagem foi armada. E isso automaticamente me faz pensar na doce e mega velhinha que esconde alguma coisa. Aquela velhinha tem muitos segredos. Eu revi o episódio 3 e ela parecia tá mentindo quando ela tava conversando com o Jim. Quando ele questiona sobre pra onde o ônibus tava indo ela não parecia saber pra realmente onde o ônibus tava. Aposto que ela tava inventando aquele rolê de apostas de corridas de cavalos. Ela tinha meio que receio de responder as perguntas do Jim e quem tem receio é quem esconde alguma coisa. Então ela me parecia muito suspeita. Sendo que ela tava muito feliz quando o ônibus ficou empacado ali na frente da lancheonete. Ela dançou na chuva ela não mostrou nenhuma insegurança nesse momento. Parecia que ela tava se libertando de algo. Ela até fez aquela xícara de chá pra dona no momento que tava todo mundo tenso. Ela acalmou a Julie quando também tava todo mundo ali meio que nervoso. Ela falando ali pra Julie que o pai dela ia sobreviver que ele tava embaixo dos destroços mas ia dar tudo certo. Como se ela soubesse o destino falando assim na cabeça dela ele é um personagem principal ele não vai morrer porque esse jogo é meu eu sou a mestra desse jogo e ele não pode morrer. Talvez as únicas pessoas que morram são os NPCs criados pra fazer com que esse universo pros personagens reais funcionem. A maneira com que essa personagem interage com as pessoas é muito calculada. E tudo me faz pensar que essa velhinha é a fundadora do projeto. Ela tem uma cara de Doutora Cillian alguma coisa assim sabe? E quem sabe ela se infiltrou nesse tal jogo pra eliminar algum personagem que se infiltrou quem sabe o Jade o cara que se filtrou ali que tá tentando abrir os olhos de todos mas ele não lembra mas ela entrou ali pra mover as pecinhas do quebra-cabeça ela mesma. Alguma coisa basicamente assim por isso ela ficou feliz talvez ela tenha ficado feliz pra ela ter conseguido entrar dentro desse jogo ou alguma coisa nesse estilo tipo assim eu tô aqui dentro finalmente agora eu posso mover as peças. Por enquanto eu não confio nessa velhinha frágil bondosa porque ela é uma velhinha frágil bondosa e isso é muito suspeito. Mas me conta aí se vocês concordam comigo coloca lá embaixo ou eu tô ficando doido por favor não digam que eu tô ficando doido. E pra acabar esse vídeo eu vou falar do spoiler do episódio 4 então se você não quiser saber para o vídeo aqui mas é isso eu vou falar agora rapidinho então vamos lá. Esse seguidor comentou que no episódio 4 o Kenny vai acabar descobrindo sobre a Sarah abrir a porta para os monstros que mataram o pai dela ele vai exigir que ela entre dentro da caixa eles vão ficar ali sem alimentos porque a casa do Jim e da Tabitha era o lugar onde tinha suplementos então vai dar muito problema no próximo episódio em relação a esses pontos. Não me aprofundei mais no que vai acontecer no episódio mas é basicamente isso que a gente pode puxar aí de uma coisinha solta. E é isso gente vocês gostaram desse vídeo? Comenta aí embaixo o que vocês acharam não esquece de clicar no botão do like que é muito importante e se quiser aparecer no próximo vídeo é de teorias deixa aí o seu comentário. Muito obrigado por assistirem beijo de beijo para todos vocês se inscreve no canal até o próximo vídeo tchau!